MÚSICA Mas na paz, colhem poder, um mandam começar Osamos tambores, somos um dos outros e estamos seguros Ouçam os tambores, somos um dos outros e estamos vivos Pelas restas, nossos saberes, vem como luz Atravessam, dizem quem são, o que querem, podemos viver Osamos tambores, somos um dos outros e estamos seguros Osamos tambores, somos um dos outros e estamos seguros Vivos! Ouçam! Somos um dos outros! Vivos! Ouçam! Vivos! Somos um dos outros! Somos um dos outros! Vivos! Ouçam! Vivos! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?